Olha aonde nós chegamos mano, em Londres, não chora, não chora, cara moral, não chora, deixa a emoção para mim, confia, confia, antes aqui, ele trabalhava na farmácia, entregando galão, remédios, bagulho, hoje em dia o parceiro está em Londres fazendo um show ali, a aventura da Anitta, chefe, dançante, dançante, vai chamar, não é isso, rapaziada não, vai me botar agora, vai lá, 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 vai lá. Boa noite, Londres! Está perdido, está perdido, está perdido, isso aqui, isso ali! Está perdido, 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 está perdido Obrigado.